Olá, Notícia F1 chegando pra você. Sebastian Vettel fez uma corridaça no GP dos Estados Unidos. Saiu do décimo lugar, chegou a liderar a corrida, e por um erro dos mecânicos no pitstop, que acabou levando 16 segundos de parada, Vettel caiu para P13. Mas ele continuou motivado com sua Aston Martin, e proporcionou a todos uma linda disputa com Kevin Magnussen pelo oitavo lugar nas últimas curvas da corrida. E como você pode ver nas imagens, Vettel chegou até a cumprimentar Magnussen no final, e em entrevista pós-corrida, ele falou que isso foi divertido. Após conseguir ultrapassar Kevin Magnussen nos metros finais, Vettel explodiu sua adrenalina pelo rádio. Mas antes de você ouvir o rádio de Vettel aqui, peço uma gentileza a você, que se inscreva aqui no nosso canal, como você pode ver, estamos trazendo notícias aqui da Fórmula 1 com frequência, e nós queremos mais. Queremos crescer, melhorar o canal, e para que isso aconteça, preciso que você, que acompanha aqui o canal, nos dê essa força se inscrevendo, curtindo, comentando, pois isso faz com que o algoritmo aqui do YouTube divulgue mais o nosso canal. Então, se inscreve aí, beleza? Agora confira só o rádio do Vettel após cruzar a linha de chegada. Você, o cara, bem feito. Usa sua energia para... Sim, baby! Mano, nós conseguimos ele! Bom trabalho, que foi um rádio. Oh, mano! Foi uma corrida. Boa recuperação. Sim, desculpa sobre a pincel. P8. Oh, baby! Eip, eip, eip! Eip, 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 eip. Eip, 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 eip. Eip, 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 eip. Legal demais, né, pessoal? Vettel hoje, na batalha com o Kevin, lembrou os tempos em que era mais novo e pilotava com a sua Red Bull. Era ousadia pura. Curtiu isso? Deixe aqui o seu like e o seu comentário nesse vídeo, beleza? Mas é isso. Valeu, tchau, até mais.